Bom galera, vou continuando do exato ponto que a gente parou do vídeo anterior ali Então a gente vai sair dessa casa maldita aqui de aranha e de planta gigante Pra gente voltar pra mansão, a gente conseguiu a chave da Helmet Então vamos voltar pra missão, então me chamo pra mansão Então me chamo Carlos, tô trazendo essa série aqui no canal Carlos Augusto Gameplay RS Então seguindo em frente aqui, Resident Evil 1, o remake que fizeram o remaster, né Agora tem que investigar as plantas que não, as portas que não abrem, né Porque agora a gente tem a chave Helicópter I repeat, this is Brad Brad? Brad! This is Brad, if you can't answer me, somehow give me a sign Jill to Brad, can you hear me? Brad Brad Shit, it's broken Eu vou ter os cachorros na volta aqui Os cachorros são umas pragas, né Ali eles Levantando As pragas Alô, eu consegui não passar sem meter bala neles Agora aqui acho que eu tenho que meter bala, né Sempre tem cachorro aqui Que é a parte da bateria, né Fala sério, cara Fala sério que eu vou morrer com essas cobras aqui Ah, fica envenenado agora, né Estão venenosas? Tem até uma plantinha azul Então tem cachorro aqui também Tá muito fácil voltar pra essa mansão, hein Agora vai começar os Hunter, né Nossa, é que o Bell que deixou isso aqui Uma cartinha ali, ó Foi o Bell Vou usar já a vida Que é que vai começar os Hunter Ó Os Hunter vindo Abre porta ainda Os Hunter que abrem portas ainda Vamos pro baúzito pra pegar Planta vermelha Planta vermelha e azul Pra se curar Ah, cheio dos bichos aqui Eu tenho uma que tem as três Eu tenho uma que tem as três juntas, né Aqui, ó Se curou A primeira que eu quero abrir é a do saguão lá Isso aqui precisa de um emblema, né Não sei que emblema que é esse Não sei que emblema que é esse por enquanto Não lembro direito Ui, vai tá cheio Aí Eu vou nos pescoço ainda É perigosa essa parte aqui Ok 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 Vá. Só tem ele aqui, só tem ele, não vai ter Hunter aqui. Eu tô nessa velocidade e não vai pegar ninguém, meu amigo. A mansão tá mais perigosa aqui, que é essa porta que eu quero abrir, lá de baixo. Essa aqui, desde o começo do jogo, eu tô curioso pra saber o que tem atrás dessa porta aqui. Puzzle? Beleza, isso que eu precisava. Uma caixa? Tchau. 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 Tá precisando de uma chave? Aproxima 4 centímetros de diâmetro. Acendida essa chave, vai ter mais uma coisa lá. Uma faca. Tá no espelhão aqui. Tá no espelhão. E essa caixa? Tá no espelhão. Todas as caixas abrem, né? Tá no espelhão. Olha lá que não abriram. Tudo do primeiro andar. Tem que ir pra cá. Vamos passar o corredor. Lobisomem ali. Agora o cachorro vai sair aqui. Será que é cachorro ou é Hunter? Os cachorros não saíram aqui. Tá no espelhão. Vamos ver o barulho. Oi. Acerta. Despraga. Tá no espelhão. Tá vivo ainda? Não, morreu. Quebrou o espelho ainda aqui. Quebrar a janela Voltei pra cá A porta fechada não tem a chave Então o segundo andar O segundo andar então Vou pegar mais munição ali Salvar né Que a gente já mudou bastante aqui O que que é essa caixa agora? Caixa misteriosa Guarda ela por enquanto E aí 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 Tem três tiros hein Ainda Dois mata eles Ainda dois mata eles né E aí E aí As portas faltou abrir então E aí E aí Aqui tinha uma helmet pra abrir né Que é a da lareira, né? Aqui mesmo Ficou de estátua, é puzzle Ficou de estátua, né? Ficou de estátua, né? Ficou de estátua, né? Entende muito bem Ah, esse direcional é sem vergonha, né? Ficou de estátua, né? Ficou de estátua, né? Ficou de estátua Vamos para o mundo subterrâneo Ó, medalhão Jorge Trevor Por favor Ah, vamos para o subterrâneo de novo Viu? Tomando aranha Um monte de areia ainda Tudo que eu queria São um burrinho essas aranha Eu só gastava munição Mais que pelo jeito Aqui é zumbi Um monte de aranha Um monte de aranha Um monte de aranha O que é que tem para lá? Vamos para lá Ixi Vai dar uma descarga elétrica Porque nós nem vamos mexer naquilo ali O que é que nós? O que é que nós temos Vou ter que dar descarga elétrica mesmo Um choque nele Pra fazer esse elevador adicionar, né? Precisa de um fusível ali? Parou Vamos ver se o elevador vai funcionar agora Ah, esse direcional aqui é difícil de se adaptar Não te matei ainda? Funcionou agora Ih, o helmet é só subterrâneo Vamos ver essa praga aqui Tá na cabeça Tem mais pelo visto, estou escutando mais barulho Não, não já servei lá Joaquim, só pra se ligar Tem bausito aqui A bateria Acho que eu combino Bateria Combinou também Ah, consegui pegar tudo aqui Maravilha Mais uma porta aqui Isso aqui é que ela estava trancada o tempo todo Mais uma porta pra investigar também A gente voltou pra mansão ali E aí Vamos lá. Eu tenho uma porta que é helmet também, se tem uma porta aqui mesmo, trancada. Beleza. Mas não tem mais espaço. Ah, deixa eu lá no baú primeiro. Depois a gente faz aquele puzzle ali. Vamos no baúzinho. Pessoal, a única coisa que eu sei que tem que fazer é com a bateria. Com o resto eu não sei o que eu tenho que fazer, aquele medalhão. E nem aquela caixa que eu não consegui abrir, né? Aí tem que combinar aquela caixa com o medalhão? Não, né? Ficou uma chave? Ficou uma chave? Não. Ficou uma chave? Vamos lá. Não sei o que tem que fazer com essa caixa primeiro. O medalhão é, provavelmente, é da ponte lá. Vai ter uma fonte, né? Então, tem que conseguir mais um medalhão. Agora, a caixa, eu ainda não sei. Essa águia aqui, me encarando. Tem um interruptor aqui, é que tem que... Tem que apagar a luz. Outro olho do tigre, né? Vamos deixar apagado pra ver. Vai acender a luz de novo. Mas, tá aceso? Tem um bilhete aqui. No escuro mesmo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tem outro lá, tem um vermelho lá. Tchau. 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 a luz acesa, ela trava ali indo por aqui ela não vai consegui pegar, beleza pode pegar aquele amarelo também eu consigo, mas deixei muito longe não sei se consigo pegar aquele amarelo também 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 Ah, pegou os dois Tá, um é do tigre O outro deve ser daquela caixa Então esse amarelo Pra abrir aquela caixa Não Não, não, não Não, não Já foi todas as portas Falta lá do outro lado Parte do tigre Já que era a mesma parte do tigre Já que era a mesma parte do tigre A gente retornou aqui a mansão A gente retornou a mansão, a gente viu os hunter Então vou deixando esse vídeo por aqui galera Então se estão gostando Deixa o like, se inscrevam E ative-se depois vou postar vídeo aqui Todo dia às oito da noite Então até para o próximo vídeo galera Até mais